Fala meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? Bom, eu preciso falar muito sobre essa série que é Love, Death and Robots, da Netflix. Mas antes de começar, é muito importante você deixar seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho pra saber sempre que sair vídeo novo no canal. Uma série que foi criada por David Fincher, o cara que dirigiu o Clube da Luta, e Tim Miller, sim, eu estou lendo porque eu não consigo lembrar, que é o cara que fez Deadpool, você é a porra toda que ele é. Eu preciso falar sobre essa série porque essa série é foda. Você não tá ouvindo errado, essa série é foda. Nenhum, nenhum episódio tem nexo com outro. E não é pra ser assim, e eu acho isso genial. Eu pensei assim, ah, o primeiro episódio é uma porra do episódio, foda. Aí eu pensei, o segundo, nossa, que nada a ver. Só que tipo, quando você vai pesquisar sobre a série, ela já explica pra você. Quando você vai pesquisar, você já fica sabendo que um episódio não tem nada a ver com o outro. Só que tipo assim, umas morazinhas, tipo fábula, sabe? Que você leva e você fica pensando. Tem um episódio que é de explodir a sua cabeça. Que você fica, porra, pode ser que eu esteja vivendo dentro do olho do gigante. Pode ser que o nosso universo seja só um pedacinho de merda dentro de outros universos. Várias coisas você fica pensando depois. Se você fica conspirando contra a sua própria vida ou a favor dela, você não sabe o que você pensa. Muitas coisas, muitas coisas. É uma série foda. As animações estão sensacionais. Você não pensa que é uma animação, tipo, de um jeito só, um gênero só. Não, eles brincam com 3D, 2D. Meu Deus do céu, é uma coisa que você fica maravilhado. Ela enche seus olhos, ainda mais de quem gosta desse tipo de material. E são nichos totalmente diferentes, assim. E você fica... Pode ser que exista essa realidade. Ou o que o cara que criou esse desenho pensou? São coisas lindas. Vale a pena você assistir Love, Death and Robots, da Netflix. A Netflix está arrebentando esse ano e abriu especialmente ao mês que está mais foda. Fora outros lançamentos na Netflix, você pode conferir, viu? Agora, essa série, assista. São 18 episódios e você não vai perder nada. Você vai assistir e você vai ficar bem o que ela falou. É boa demais. E se você assistiu, comenta aqui. E até o próximo episódio, meus nerds e minhas nerds. E até o próximo episódio, meus nerds. E até o próximo episódio, meus nerds. E até o próximo episódio, meus nerds. E aí